Começando nossa resenha, eu apresento a vocês um goleirinho conjugado, desenrolado e habilidoso. Gostou da apresentação? Então, senhoras e senhores, ele, o goleiro que mesmo caído, ele fechou o gol. Eu acho que foi uma cabeçada de defesa. E vocês, hein? Falando em goleiro e cabeçada, veja bem esse lance. O goleirão pega a bola e quando ele vai recomeçar o jogo com aquela lançadinha puro talento e habilidade, ele marca um gol. Um gol contra. Tem vaga aí no seu time, torcedor? Não. Aqui no Superbancada sempre tem vaga pra craque. Eu gosto de mostrar só os melhores do time. Aquele jogador diferenciado. Se interessou, né? Veja esse próximo lance. A bola bate na trave e volta. No pé de quem? Dele. O craque. Meu Deus, pra fora. Mais um pro futebol dos pernas de pau. Atenção você que gosta de invadir o gramado. Olha o nosso menino aí. Camisa da Seleção Brasileira, número 9. Nome de Ronaldinho nas costas. Pulou a grade e quando correu, caiu. E pra melhorar, olha o cabelinho dele, hein? Estilo Ronaldinho 2002. Só faltou talento, hein? No final do jogo sempre tem aquela entrevista à beira do gramado. O jogador aí aproveitou o microfone pra mandar um recado apaixonado. Fala aí, meu craque. Queria mandar um abraço aí pra minha família aí também. Pra minha mulher que tá assistindo e pra minha esposa. Amo vocês. Pera. Pera. O cara tem duas mulheres e se entregou ao vivo. O garotão aí vai dormir no sofá, com certeza, hein? Tchau. 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 Tchau.